Música Namorada, a mão pra cima, Zona Leste, quem não levanta a mão pra cima, sabe o que vai acontecer? Sabe o que vai acontecer? Vai cair no orucu do piz, hein? Tá a porra, levanta a mão aí Aí, 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 aí Então joga a mão pro ar e bota pra acelerar, ô bololô Então joga a mão pro ar e bota pra acelerar, ô bololô E bota ele, caralho Eu não pulei do precipício, mas vejo sua queda Essa batalha eu sei que a dupla é forte, do tipo que eles falam vai dar merda Mas aqui não é de zerda, porque minha dupla é muito confiável O grito é bolo, ô rá rá rá, pra matar vocês tão tranquilo e favorável Mas você não parece um bilade, você mandou rimar que não sabe, a plateia que eles agradem Eu não sei por que você fica rindo, porque todas essas rimas fedem Olha pra cara da Levítico, imagina uma careca, fica igualzinho aquele ursinho TED E tá suave, por isso que eu mando você se fuder Se eu fosse ursinho aí, tá de pelúcia aqui, rimaria bem mais que você Essa que é a fita, por isso que essa batida Tô dando arrasada na sua cara, porque você tá perdendo pra sua bebida E você tá travando, não é glorioso Você já sabe o apolo chegando pesado, virando esse dono do jogo Mas você deu tá com fogo, você sabe que agora eu tô pico veloz Porque você é o ursinho TED, e seu verso ele é tedioso Seu verso é mais tedioso, tá ligado que eu sou ansioso Porque às vezes eu fico ansioso, por isso que nós é precioso Ela é igual o ursinho TED, se ele entende aqui na moral Toma cuidado com o ursinho TED, o abraço no urso pode ser mortal Não deu pra entender, você veio falar da bebida Só que hoje você nem tá vendo eu beber Se a bebida é algo que na batalha é o que faz eu ficar horrível Hoje eu tô sem bebê, então nós dois tá impossível Você tá mal, mano, só que você sabe que se vê Para, lá dentro eu tava falando com você, dá pra ver só pela sua cara Sou ursinho TED, tudo bem, eles são ansiosos E hoje o ursinho TED vai matar esses ursinhos carinhosos Sabe que eu tô no caminho, eu não sou ursinho carinhoso Mas hoje eu vou matar mais que sete monstrinhos Seu assunto é desenho, o meu desempenho eu já mostro E você aqui já cochila, já esses dois eles estão pique-sesamo E eu tô pronto pra mandar vocês pra sua vila Palma Zona Leste pra vocês Jurado Tá fazendo a conta Um certo e um correto Temos Jurado em 3, 2, 1, Benedito A JAP e Apolo 1 a 0, certo? Mas mais que nada, nada está perdido Porque é tudo que vai Volta! Caralho Caralho Vem não levantar não, eu já sei onde ela foi A ver se bicho aí é bari Então fala que é, fala pra mim Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Na batalha da Leste apenas a minha bebida você quer falar Só que eu não vejo cê pegar seu dinheiro e um copo pra mim cê pagar Agora escuta aqui o bagulho que eu vou ter que te refutar Cê já ouviu o refrão? Cê já ouviu o refrão? Deixa eu beber Caralho Vai se foder você Milhagem 3, 2, 1... Então como é que é? Se hoje eu to com a levisca de dupla Você ta ligado? Mas fica no pé A gente já ta na quarta marcha Você da primeira e vai pra manchar ré Não entende amigo que eu sigo rimando pra mim Você é só da Miquel Eu não compro a dose Eu peço a permissão pra BDA dessa munição Porque ele é um sapo E agora o Apolo já vai matar esse cara Só citando o saco com boca Cê deixa pra quem não faz as notas Eu to matando esses dois idiota E eles vão parar na minha bota Vai morrer pro Apolo e pro AJ Foi ao que foi ao vivo Ou ai, ó! Foi ao que eu to vim Meu mano, sabe que agora na batida eu vou te matar AH! E agora é do bem Vai morrer pro Ex Vem comigo Tu vai morrer no próprio veneno Ali o que vem Que disse agora tá tentando Caralho, ela criticou Só que todo mundo já entendeu Normalmente eles me criticam E quando não dá certo eles querem eu Já faz uma conta que eu quero Descarrega o peito Já vi que com a J Eu já entrei na mente Mas isso não fez Efeito pra nós Não me surpreende Perdeu pra Osasco e pra cidade Tiradente Ok, ok, ok Ok, ok, ok Ele deu resposta, ele só citou A poupa quebrada, esses caras na minha frente É que se acha, e por enquanto você tomou box Todo beat do The Box, você vai morrer pro Apollo Que pensa fora da caixa, eu não sei Se você pegou minha visão, é o MC Tudo que puxa o refrão, tipo a nova Que ele lançou, não vai ganhar demais Vocês vão me pegar não Eu quero que se foda tudo bem, por isso que agora vou no Apollo Você vai parar na minha mão Deixa a bola da caixa, lembre-se e desculacha Porque hoje o seu corpo vai parar em um cachorro Você é fraco daquilo que faz Aqui na Batalha da Norte Eu não quero sem você Porque eu que vou mais E a bebida é mais forte Jura 2 2 3 2 1 Levanta a mão! No começo eu via poetas no topo, eu via o Emicida, pensava em ser o Freud Hoje em dia eu vi que o tempo mudou, então eu fosse o WM, não o Breno, o Detroit Até porque o moleque eu sei que é referência, que ele tem a essência fazendo a disposição Só que a diferença cê perde pra sua dupla, porque aqui não é minha culpa, um copom tá na minha mão Ele é um idiota, todo mundo agora quer rimar e com o copo duas joias Mas não entendi o que você vem dizer, só falaram merda e mandaram umas rimas clichê E eu tô fixe e bezinho porque eu vim pra responder, porque hoje na leste eu tô cheio de vontade de vencer Você tá ligado, fique ele lá cantando, mas no momento, nego, eu já tô desculachando Yo, yo, já perdeu essa vez meu irmão, eu vou em caixa no Detroit porque eu tô tranquilão Ele falou que tá com pressa, com vontade, não se apressa, só que cê não aprendeu que é inimiga da perfeição Inimiga da perfeição, mas tá ligado, nego, que eu te pago uma visão Porque vai ser tudo ao contrário, hoje até o Apolo vai beber Engandei mais um otário Engandei mais um otário Esse mano aqui é um salavário Devo ouvir o copo, que eu tô na rua Cê ganhou 50 mil, vai lá e compra a sua Eu tô economizando, e daí que eu ganhei 50 mil Se eu tivesse bebendo, eu tava de copo vazio Mudei o ditado do Racionais e Itaquera Eu já ganhei, me dá seu copo, que já era É que nem batalha, ele quer roubar Você roubou o copo, aqui eu faço free Geralmente rato, a gente mata com racumbi Com racumbi, mas eu não roubei, eu tô aqui pra me divertir Parceiro, você é cuzão, cê roubou da Levis Que ladrão, que rouba ladrão, tem 100 anos de copão Aaaaaaah 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 Papo reto, vagabundo tá milionário aí, roubando nosso copo, viado Vai tomar no burro, satisfação minha família, tamo junto